Oi pessoal, eu sou o Bruno Ascari, esse daqui é o Som de Peso, e você sabe como surgiu o Rock'n'Roll? E aproveitando que hoje, dia 13 de julho, que é considerado o Dia Mundial do Rock, eu resolvi fazer um vídeo um pouquinho diferente e contar como esse estilo, que a gente tanto gosta, surgiu. E antes de começar o vídeo, eu sei que o Dia Mundial do Rock é comemorado só no Brasil, e que também existem muitas e muitas controvérsias sobre o momento exato em que o rock foi, entre aspas, criado. Mas eu garanto pra vocês que não começou nem com Elvis Presley, nem com Bill Halley e nem com Chuck Berry. Então, sem mais delongas, vamos lá. No fim do século XIX, lá no sul dos Estados Unidos, começou a nascer um novo estilo de música, o blues. É impossível traçarmos um ano específico ou um inventor pra ele, mas a gente sabe que ele se desenvolveu a partir do canto dos escravos, principalmente nas lavouras de algodão. O blues começou a ser tocado no violão, porque era um instrumento mais barato e também mais fácil de se carregar lá nas áreas agrícolas. Mas pouco tempo depois, ele já migrou pro piano. E como o piano era mais comum na casa das pessoas ricas, aos poucos o blues foi se introduzindo dentro das áreas urbanas. Na mesma época, começou a surgir também um outro estilo musical, o ragtime. Esse gênero era tocado somente no piano e possuía um ritmo mais sincopado, ou seja, uma alteração no tempo mais forte do compasso. Por exemplo, é mais comum o primeiro tempo ser o mais forte, que normalmente fica um, dois, três, quatro. Já no ragtime, eles jogam isso pro segundo, então fica um, dois, três, quatro. Desse jeito, como o ragtime era tocado somente no piano, algumas dessas ideias, como a síncope, foram transportadas pro violão. Mas esse blues mais sincopado só foi fazer mais sucesso com a divulgação da música gravada. E foi percebendo esse mercado emergente que o selo Paramount resolveu investir no que eles chamavam preconceituosamente do, entre aspas, race markets, ou seja, que era a música de negros feito para negros. Desta forma, eles gravaram alguns artistas de blues, como Alberta Hunter, Papa Charlie Jackson e Blind Lemon Jefferson, só pra citar alguns nomes. Mas, mesmo sendo gravado e vendido, o blues ainda não tocava nas rádios. E com a Grande Depressão de 1929, aquela crise econômica que assolou todos os Estados Unidos, nem mesmo grandes nomes do blues, como Robert Johnson, conseguiam gravar e vender os seus discos. E pra piorar, um dos maiores incentivadores do estilo, a gravadora Paramount, fechou suas portas em 1932. Mas, como tudo ainda pode ficar pior, em 1939, veio a Segunda Guerra Mundial. Como os discos eram feitos de goma alaca, uma espécie de resina, e essa matéria-prima vinha da região da Polinésia. Na época, em domínio dos japoneses, a produção de discos despencou e afetou todos os gêneros de música que eram gravados. Mas, felizmente, perto do fim da guerra, aconteceu uma grande mudança. Um soldado, chamado Cecil Ghent, foi até uma gravadora, chamada Guilt Edge, e chegou lá e falou Eu quero gravar minha música. E não se sabe como, apesar da falta de matéria-prima, ele conseguiu gravar duas canções. I Wonder, de um lado, e do outro lado, Cecil Boogie. E com esse sucesso, abriram-se as portas para que a música The Honey Dripper, do Joe Liggins, pudesse ser gravada em 1945. E existem relatos de quando essa música começava a tocar nos clubes, praticamente ninguém ficava parado e começava a dançar. Mas, podemos ouvir que a base da música ainda fica no piano e no contrabaixo acústico, um pouco diferente do rock'n'roll elétrico que a gente está acostumado a ouvir. Mas, calma que a gente chega lá. Além disso, surge também o Jump Blues, um estilo de blues um pouco mais acelerado. Com a já citada crise, as grandes Big Bands foram reduzidas a grupos menores. Normalmente, com guitarra, contrabaixo, bateria, saxofone e, de vez em quando, algum tipo de metal. E, ainda na mesma época, o blues de Chicago começou a passar por um processo de eletrificação. Como vimos, o blues era basicamente tocado no violão e, algumas vezes, no piano. Até aparecer o lendário Muddy Waters, que vai eletrificar e amplificar o blues. Dessa forma, com a explosão do Jump Blues e o blues elétrico de Chicago rolando no ar, era natural que essas influências começassem a se misturar para, assim, chegarmos mais perto do nosso conhecido rock'n'roll. E, ainda, acrescente esse caldeirão de influências, o country, o gospel e, também, alguns grupos vocais que faziam a música um pouco mais pop. Outra mudança importante para esse gênero que estava para nascer aconteceu dentro da revista Billboard. Até 1949, ainda era usado o termo preconceituoso de race markets, race records, race music, para definir a música que os negros criavam e era vendida e divulgada apenas para os negros. Mas, um jornalista chamado Jerry Wexler, que trabalhava na revista Billboard e estava bem antenado nessas mudanças na música que eu comentei, sugeriu que trocassem o nome para rhythm and blues. Esse termo já era utilizado por algumas lojas de disco para englobar alguns gêneros, como o jump blues, o blues elétrico de Chicago, o blues tradicional, entre outros estilos. Para mim, todas essas mudanças tornaram o ano de 1949 um dos mais importantes para a história do rock'n'roll. Nesse ano, também tivemos o lançamento de músicas como Rock The Joint, do Jimmy Preston, que anos depois ia ganhar uma versão do Bill Halley. E também da música Rock A Wild, do Gary Carter. Aqui, é legal vermos como já temos uma guitarra elétrica distorcida, combinada com um piano de Boogie Woogie, mas que ainda mantém a presença do saxofone. Muito se discute se essas duas músicas que eu acabei de mostrar são as primeiras de rock'n'roll da história. Alguns dizem que, na verdade, esse título fica para a música Strange Things Happen Every Day, da Sister Rosetta Tarp. Alguns também afirmam que esse título é da música Rock Ate Ate, um dos maiores sucessos de 1951, e que foi gravada pelo Jack Branston e seus Wildcats. Sendo que o grupo Wildcats era o Ike Turner e uma banda que ele tinha na época, chamada Kings of Rhythm. Pelo que eu pesquisei, uma boa parte dos historiadores de música realmente consideram que Rock Ate 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 é a primeira música do rock'n'roll da história. Mas eu, sinceramente, acho que não existe uma música que é um marco zero específico. Como comentei, algumas outras músicas mostravam elementos do que se tornaria o rock'n'roll. E de curiosidade, eu vou contar pra vocês como surgiu esse termo rock'n'roll. O termo já havia aparecido algumas vezes, como por exemplo na revista Billboard, em 1942, ao descrever a música Rock Me, da já citada Sister Rosetta Tarp. Mas o termo foi ganhar maior popularidade somente em 1951 com o DJ Alan Freed, que tocava esse novo estilo na rádio e repetia várias e várias vezes o termo rock'n'roll pra designá-la. Como acabei de mencionar, foi mais ou menos no fim da década de 40 e começo da década de 50 que essa mistura começou a ser tocada nas rádios e fazer um pouco mais de sucesso. Mas ainda era bem menos em comparação a outros estilos, como por exemplo o country e o pop. E voltando a Rock It 88, com o sucesso dessa música, as gravadoras e os selos começaram a investir nesse novo gênero, nesses novos artistas, porque eles também queriam a fatia do seu lucro. Mas foi em 1954 que ocorreram vários acontecimentos que fariam o rock'n'roll explodir de verdade. O primeiro deles aconteceu em Memphis, Tennessee. Um caminhoneiro que gostava muito de cantar pagou pra gravar um acetato no dia 5 de julho na Sun Records e gravou a música That's Alright Mama. O segundo foi um guitarrista chamado Charles Edward Berry, que começou a fazer bastante sucesso em St. Louis com o seu show, que ele tocava de um jeito um pouco diferente, o country e o R&B. O terceiro fato foi uma banda chamada Bill Halley and His Comets, que gravou um cover de uma música chamada Shake, Rattle and Roll, e ficou 32 semanas no topo das paradas de Nova York. E também, nesse mesmo ano, eles gravaram uma música relacionada a um relógio, que só foi fazer sucesso no ano seguinte. E o que acontece em 1955 com essas três figuras é o que realmente causa a grande explosão do rock'n'roll. O caminhoneiro Elvis Presley assina seu contrato com o Neil Adams e também faz a sua primeira apresentação na vida, na televisão. O guitarrista Chuck Berry consegue fazer a gravação da sua música Maybelline, que poucas pessoas sabem, mas na verdade ela é um cover, ela é uma versão de uma outra música chamada Ida Red. E com o sucesso de Maybelline, Chuck Berry se torna um dos grandes astros do rock'n'roll naquele ano. E o já citado Bill Halley, que em 1954 havia gravado e lançado, sem nenhum sucesso, a música Rock Around the Clock, de uma mudança gigantesca acontecer em 1955. Sua canção havia entrado para a trilha sonora do filme Sementes da Violência, logo nos primeiros minutos. Graças a isso, a música estourou e ficou um bom tempo no topo das paradas. E ainda tem um fato bem importante, o filme também foi lançado na Inglaterra, o que levou o rock'n'roll dos Estados Unidos para lá e também para o resto do mundo. E além disso, mais dois fatos musicais aconteceram. O primeiro foi um pianista chamado Fats Domino, que já gravava músicas desde 1949, mas em 1955 ele estourou com grande sucesso em Dare to Shame. E também um outro pianista, Little Richard, foi para o topo das paradas em novembro de 1955, com a famosíssima música Tootie Fruity. E, apesar de não ter nada a ver com a sonoridade do rock'n'roll, em 1955 aconteceu o lançamento de um outro filme que ajudou bastante na questão imagética e também comportamental daquela geração, o Juventude Transviada, com James Dean. E continuando na história, em 1956, Elvis começou a ter sua carreira gerida pelo coronel Tom Parker. Ainda nesse ano, ele fez uma aparição em rede nacional de televisão nos Estados Unidos, em que conquistou 83% da audiência. E como se ainda não bastasse, ele lança o seu primeiro disco completo, com o grande sucesso Blue Suede Shoes, do Carl Perkins. Em 1956, Chuck Berry lançou a sua famosíssima música Roll Over Beethoven, que seria inclusive regravada pelos Beatles tempo depois. E no ano seguinte, Chuck Berry lança um dos grandes hinos do rock'n'roll, Johnny B. Goode. Enfim, como deu pra perceber, durante 1955 e 1959, surgiram grandes astros do rock'n'roll e, consequentemente, grandes músicas. Além dos nomes já citados, tivemos outros, como Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Alice Leslie, que era conhecida como a Elvis Feminina, Gene Vincent, Rick Nelson, Richie Valens e também Buddy Holly and His Crickets. E também, em 1959, aconteceu um fato terrível que marcou a história da música. Com um terrível acidente de avião, perdemos Buddy Holly e seus Crickets, Richie Valens e também um outro cara chamado Big Popper. Esse acontecimento ficou conhecido como o dia em que a música morreu e que foi imortalizada na música American Pie, desse cara aqui, o Don McLean, no disco de mesmo nome. Inclusive, muitas pessoas consideram a morte do Buddy Holly como um dos principais acontecimentos pro começo do declínio da popularidade do rock'n'roll. Mas a continuação disso vai ficar pra um outro vídeo, já que a ideia aqui era mostrar como surgiu o rock'n'roll e como ele ascendeu. Pra finalizar, o rock'n'roll é muito mais do que um estilo musical. Ele ajudou no movimento pelos direitos civis ao juntar jovens brancos e negros pra ouvirem a mesma música, quebrando assim um pouco do gigantesco preconceito racial que existia. Além disso, o gênero ajudou a quebrar barreiras e tabus com suas letras, danças e comportamentos. E também foi um estilo musical que trouxe uma maior identificação para com os jovens da época. Desse jeito, é inegável destacar a importância do rock'n'roll na cultura norte-americana e, por que não, mundial. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado bastante do tema e da forma como eu desenvolvi ele. E só lembrando, não se esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e também de deixar o seu joinha e seu comentário aqui embaixo, porque isso ajuda muito mesmo na hora do YouTube recomendar o canal pra outras pessoas que estão tão apaixonadas pela música, assim como eu e você. E por fim, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todo mundo, pra que eles possam saber um pouquinho mais sobre como surgiu o rock'n'roll. Então, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo!